Quando o Chico em 71 começou a falar sobre o retorno da humanidade à confederação, se até 2019 nós não criássemos uma terceira e devastadora guerra mundial, o Chico estava deixando claro que ele sabia, e de fonte segura, que a vida se processava fora da Terra e que nós estávamos no contexto, apesar de desconhecer este contexto. Que havia um conselho de seres superiores que se preocupavam com os destinos da humanidade terrestre, que ainda é bastante hostil e primitiva e que tem um comando tecnológico com armas de destruição em massa que podem riscar não apenas a vida na Terra, mas o próprio planeta e, por consequência, o sistema solar. Então, foi um marco para a ufologia, assim como para o espiritismo, um programa PingaFoo que durou horas, que foi a maior audiência da televisão brasileira e que certamente levou a milhares de mentes que estavam sequiosas pelo conhecimento, pela expansão da consciência, o caminho para que elas buscassem também superar dogmas menores, radicais, em prol de um dogma maior e libertário como é o espiritismo. Então, o Chico, para mim, é o grande marte. E quando o Chico falou da confederação, eu me senti tão feliz, porque todo mundo dizia que eu estava mentindo a respeito dos destas e restos, e de repente vem o Chico Xavier e confirma isso, né? Então, para mim, foi muito bom. Naquele dia, eu tive certeza que eu não estava enlouquecendo. Na verdade, o Chico é o grande responsável por eu ter abraçado a missão que eu abracei. Se não fosse o Chico, eu não estaria aqui. É atribuído ao Chico essa data, né? Ninguém ouviu... Bom, ele falou em 2019. Na verdade, ele falou numa época, né? Mas o Geraldinho Lemos, o Geraldo Lemos, né? Que o Chico tinha um carinho enorme por ele, e eu o conheço como palestrante, é uma pessoa maravilhosa. Ele contou coisas que o Chico disse para ele a respeito de um futuro possível para a humanidade. E entre essas coisas, o Chico disse, e isto é real, que houve um conselho da Confederação a respeito do destino da raça humana. Porque é uma raça que vem repetindo erros aí já há milênios, sem muita expectativa de melhora. Quer dizer, a evolução moral que nós temos, ela é muito arrastada. É uma evolução em progressão aritmética, enquanto que a nossa tecnologia progride em geométrica. Então, essa disparidade de ritmo evolutivo, numa raça lábio emocionalmente como nós somos, quer dizer, nós geramos corpos humanos que têm um controle chamado sistema límbico, que é o responsável por materializar as emoções que nós, espírito, temos. Ele é primitivo, porque ele é muito reativo. O delay entre vir a energia do espírito para manifestação no corpo físico é de bilionésimos de segundo. Então, isso nos torna hiperreativos, e é por isso que nós somos tão instáveis emocionalmente. Esta raça é problemática, é uma raça que preocupa os planetas mais evoluídos por causa do poderio bélico que nós já temos, notadamente atômico, né? Porque hoje tem muita bomba atômica aí no planeta. Mas nós temos um advogado de defesa, que é um rapaz teimoso, que não abre a mão da gente, chamado Jesus. E ele conseguiu para a Terra uma moratória, esta moratória encerra-se em 2019, em que se até lá nós não conseguíssemos promover uma terceira guerra mundial, nós estaríamos entrando num período de progresso extraordinário em todos os campos e retomaríamos o contato com entidades extraterrestres em massa, em larga escala, com troca de conhecimentos, e sobretudo com a compreensão da vida pela lei da fraternidade, que teve em Jesus o seu maior exemplar aqui na Terra. Então, essa data limite que é atribuída de 2019, veja, o futuro não existe. Nós temos o passado, que é uma energia que existe, o presente, que é a energia que a gente faz. Existem muitos leques e muitas opções de futuro, por isso que eu não gosto de fechar uma data. Eu acho isso arriscado, porque se a nossa hostilidade crescer, isso pode ser antecipado. Se a nossa hostilidade se abrandar, isso pode ser adiado. Então, não fechemos uma data, mas eu tenho certeza que existe sim esta planificação, que existe um período limite para a humanidade atingir o nível de consciência que é necessário, e que se nós bem sucedermos, nossa, vai ser fantástico. Você ter contato com os espíritos mais evoluídos, com civilizações mais evoluídas, de uma forma clara, fácil e cotidiana. Oxalá a gente escolha o caminho certo. E aí E aí Obrigado.